Olá a todos, eu sou a Tita e bem vindos aqui ao canal O Parecer das Coisas, hoje estamos aqui para mais um vídeo de opinião, umas anos passando só a minha própria metita, aquele pedido habitual e que vocês já estão fartos de me ouvir para por favor subscreverem o canal, podem like, partilharem, comentarem, tudo isso é mesmo muito, muito importante para o meu canal continuar a crescer, espero a minhas pessoas e como é óbvio eu gosto muito de receber os vossos comentários, é aqui a forma de ter feedback da vossa parte. E quero também dizer que deixo cá em baixo, como sempre, links de afiliado, o que Ibertran procura-se de querem comprar este livro ou um outro qualquer para vocês não terem qualquer tipo de custo adicional e eu recebo aqui uma pequena comissão que depois poderei comprar aqui mais um livrinho ou ajudar-me aqui a comprar algum livrinho. O livro de hoje é então uma novidade que me foi gentilmente cedida pela Martina de Doutora, que é muito eu que agradeço e estou a falar de O Diabo em Pessoa. E este livro, antes de o ter recebido, recebi aqui um flop com uns cartões simples em que tem então aqui, portanto, este primeiro não tem nada, mas depois tem aqui então aqui, como se fosse post-its de suspeito. Estou a dizer então, aparece aqui suspeita um, suspeita dois, portanto, são assim, depois mais sete cartões simples. O primeiro é então aqui uma espécie de ficha de resumo aqui da história, portanto, e depois temos então aqui cada uma então aqui das nossas suspeitas, das nossas personagens. E o que é que o livro trata? Temos aqui a noite de ano novo, da passagem do ano de 1999 para o ano 2000 e sete mulheres receberam então mensagens para se dirigirem a um determinado quarto, que é uma espécie de quarto de rumo de um determinado hotel, assim muito, a Michuruca, e quando chegam lá dão de caras nada mais nada menos com uma cabeça, a cabeça então de Jamie Spellman. Elas, as sete, o conhecem e de uma forma ou outra todas elas poderiam ter aqui motivos para o matar. Desta sete, sabemos que este crime foi então de uma delas, uma delas só recostou, então aqui, matou o Jamie, mas não sabemos quem, e é isto que nós vamos então aqui tentar descobrir quem foi então aqui a culpada. Portanto, a investigação vai ser levada a cabo por também aqui uma mulher, portanto temos aqui depois uma oitava mulher, que é a nova, e nós vamos tendo esta história contada aqui através das diferentes mulheres, cada um dos capítulos, portanto, tem aqui sempre a data, e depois cada um dos capítulos temos então sempre quem é a personagem e o dia. é, portanto, nós vamos ter capítulos de cada uma delas, inclusivamente também aqui da própria polícia, a nova, e nós fomos aqui numa espécie, não só acompanhando a investigação, portanto, a partir do 31 de dezembro à frente, ou melhor, a partir da noite do crime para a frente, como também depois cada uma destas mulheres nos vai contar a nós, leitores, coisas que aconteceram no passado que se relacionavam com o Jamie e que nos podem dar aqui então o motivo. Vou-vos mostrar então aqui um bocadinho as sete mulheres, porque já agora partilhei aqui os cartões, eu gostei mesmo muito desta ideia dos cartões, já foi uma que despertou a curiosidade antes quando chegaram os cartões e depois aqui para o livro também acaba por ser aqui um bom complemento. portanto, eu vou depois guardar um motivo em flop porque eu vou guardar os cartões aqui dentro do livro. Portanto, tal como eu disse, temos então aqui este primeiro cartão que é aqui uma espécie de resumo do caso. A primeira suspeita que temos aqui é então a Sadia, que é a mulher do Jamie. Depois temos a Josie, que é uma rapariga muito nova, má inteligente. Temos a Sara, que está dada como ex-namorada. Temos a Caixa, que é jornalista. Ana, que é colega de trabalho do Jamie. Estudaram juntos também. Temos a Oliver, que aqui está como amiga leal. E temos aqui a Maureen, que tem mãe, que depois está arriscada e tem figura maternal, que na realidade a Maureen é tia do Jamie. Tal como eu disse, todas elas tiveram alguma relação com o Jamie e a cada uma delas fez algo que prejudicou. Portanto, nós vamos descobrindo o que é que ele foi fazendo e depois então quem é que foi, efetivamente, a culpada. Eu devo dizer que, em termos de culpada, que a personagem que foi, confesso que não me apanhou despretenida. Neste ponto não foi uma surpresa. Confesso que foi aquela personagem que eu sempre desconfiei. É certo que, um ou outro, pude pensar que se calhar também poderia ser. Mas esta que foi, foi a primeira que me saltou aqui. Quando comecei a ter, assim, suspeitas mais concretas, foi esta e nisso não me surpreendeu. E depois, houve aqui aspectos relacionados então com o que o Jamie fez a estas mulheres. Houve aqui, se não estou em erro, duas em que eu gostava de ter visto um bocadinho mais para perceber um bocadinho melhor, nomeadamente a Maureen e a Ana. É explicado? É. Mas, eu gostaria de ter tido ali um bocadinho mais, mais pormenores, mais detalhes. Principalmente a Maureen, que acaba por acompanhar muitos anos. Ana também, ocupou muitos anos. Mas a Maureen, eu gostava mesmo de ter visto aqui um bocadinho mais, de motivos. É aí um bocadinho que eu vou dizer. Eu fiz uma leitura também altamente deficiente, porque lá está, estive sempre aqui interessada em tentar descobrir quem era. Mas a verdade é que não foi daqueles livros, apesar de ser eficiente, que me arrebatasse totalmente para a classificação máxima. Vou dar umas quatro estrelas, umas quatro estrelas muito, muito sólidas. Mas lá está. Para já esta parte do suspeito, para mim, não teve aquele efeito uau. Eu gostava, lá está, de ter tido mais motivos de algumas destas personagens, principalmente no caso da Maureen. Eu não posso contar muito mais, porque senão seria spoiler. Mas ela contando-se aqui um episódio específico. E eu acho que no caso da Maureen, poderíamos ter efetivamente mais episódios, mais motivos. E aí, por aí soube aqui um bocadinho, a pouco, do que foi. Mas ainda assim, umas quatro estrelas muito, muito sólidas. E acaba por ser, claro, eficiente de tentarmos aqui ir descobrindo aos poucos os podres deste homem. Porque ele, à primeira vista, era um homem que chamava a atenção. E depois consegue ser, mesmo aqui, lá está o diabo em pessoa, consegue ser muito, muito mau, muito, muito cruel. E que uma pessoa chega ao fim e não tem pena nenhuma do que é que lhe aconteceu. Eu vou então ficar por aqui. Eu espero que vos tenha deixado aqui muito curiosos. Porque apesar de eu não ter sido um livro que me arrebatasse para as cinco estrelas, foi uma leitura mesmo muito, muito eficiente. E que valeu muito a pena. Passei aqui umas boas horas, assim, entretida com este livro. Com estas personagens. E apesar de também ter, lá está, até aqui, depois também, alguns assuntos que nos podem causar desconforto. Os chamados, como é que costumam dizer, os chamados de gatilhos. Porque acaba também por abordar aqui a violência doméstica. Acaba por abordar aqui a violação, manipulação. E, portanto, acaba-se por ser um livro que também tem estes temas fortes. E que pode causar desconforto a algumas pessoas. Mas ainda assim foi uma história muito, muito sólida. Eu vou então ficar por aqui. Um grande, grande beijinho. E até o próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau.